Faz um tempo quero te encontrar Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco, hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galutão, esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia, ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galutão, esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia, ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Vermelho 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 Vim pro baile só pra vermelho Vim pro baile só pra vermelho Agora, provavelmente vai demelho